Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tô aqui cara lavada, cabelo molhado, porque o vídeo de hoje eu resolvi gravar pra vocês uma tentativa de escova, gente. Eu vi um vídeo ontem e da Bia Mons... não sei como é o sobrenome dela, eu sei que é Eu Vou de Rosa, o blog dela. E ela ensina a fazer escova no cabelo e tal. E eu quero tentar reproduzir e mostrar pra vocês esse passo a passo. Só que, gente, eu tenho que finalizar meu cabelo com chapinha. Então eu vou mostrar como é que eu finalizo com chapinha. Por quê, gente? Porque meu cabelo é natural e ele é bem hidratado, porque eu cuido bastante. Então, se eu não passar a chapinha, ele não vai ficar liso. Nem liso reto, nem liso modulado. Ele vai ondular, vai cachear, porque meu cabelo é naturalmente ondulado, né? E ele vai acabar cacheando, porque ele é muito fininho, muito levinho e muito hidratado. Por isso. E, né, deixa eu me apresentar. Caso tu ainda não me conhece, eu sou a Carolina. E aqui tem muito conteúdo de moda e beleza. Se tu caiu por aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Daí, gente, deixa eu voltar já pro nosso conteúdo. Como é que eu preparei meu cabelo? Passei esse protetor térmico aqui da Revlon. É o Unique One. Ele é maravilhoso. O único defeito dele é que ele não é muito barato, mas mesmo assim ele é muito gostoso. Cheiro top. E eu vou começar secando o meu cabelo normal, tá? Eu não posso deixar meu cabelo secar natural. Já tentei fazer isso, tá? Deixa secar natural, depois eu venho modular. Não dá certo, fica péssimo. Tanto com a escova normal, quanto com a escova secadora. Eu tenho escova secadora, tá, gente? Mas eu quero, eu gosto do jeito raiz, escova e secador. E eu perdi o bico do secador. O certo seria ter um bico pra direcionar melhor o ar, né? Eu perdi. Mas, enfim, vamos começar, então, secando o cabelo. E eu vou falar, fazer como ela ensinou, que é o seguinte, que é tu já ir puxando assim pra já ir alisando. Vou botar na temperatura quente mesmo. E seja o que Deus quiser. Agora eu vou acelerar vocês. Bora lá! Já tô aqui um leãozinho. Tem umas partes que ainda estão um pouco úmidas, mas eu vou manter assim. E parece, gente, que eu tenho muito cabelo, né? Mas eu tenho uma miséria de cabelo, gente. Isso aqui é todo o meu cabelo, tá? É muito pouquinho. É muito pouquinho. Então, eu seco rápido, assim. E aí, eu vou usar essas piranhas. Eu falo piranha, não sei como é que vocês falam aí, pra fazer uma divisão. Vou escovando e vou fazendo aos poucos, tá? A Bia, ela pega um pedaço do cabelo e, poxa, assim, sua cabelo tem muito mais cabelo que eu, né? Então, assim, se eu for fazer o que ela faz, eu faço só uma mecha e não ia ficar bom pela quantidade de cabelo. Então, eu vou pegar aqui na altura da orelha a minha unha e vou encontrar aqui meus dedos e vou prender pra cima. Gente, eu tô de pijaminha, estou sem maquiagem, porque eu tô fazendo isso pra ficar em casa mesmo, sabe? vida real aqui. Tá. Daí, o que sobrou do meu cabelo, essas duas mechinhas, eu vou, primeiramente, fazer como ela fez. Só fazer uma tração aqui com a escova, secar o cabelo assim, depois assim, e aí, enfim, eu puxo e vou secando e tentando modular a ponta. Então, dado isso, vamos lá, bora lá! Gente, essas duas primeiras mechas foi bem rapidinho, né? Mas eu tô achando que eu preciso providenciar um bico pro secador, porque o ar acaba bagunçando todo o cabelo, né? E isso é ruim, porque daí eu acabo perdendo um pouco a precisão. Gente, eu acho que esse vídeo vai ser bem rápido, porque meu cabelo tem uma miséria, né? Agora eu vou dividir mais uma vez essa parte. Assim, ó, não tenho muito uma regra, mas o meu objetivo é deixar esse topo aqui por último. E prendo aqui em cima. Daí, agora sobrou um pouco mais de cabelo, né? E sobrou isso aqui. E aí, agora eu vou dividir essa parte em dois pedaços e fazer o mesmo processo. Encaixo a escova, traciono, dou uma puxada, né? Seco, seco e vou secando e girando, assim, meio que no meu instinto eu tô fazendo. Sequei os dois lados do cabelo. Gente, eu tinha esquecido de ligar a luz na outra hora. Um dos motivos pra eu não gostar muito de secar o cabelo não é nem a demora, porque meu cabelo, ele seca fácil e tu vê que ele fica razoavelmente liso, né? Apesar de eu não dominar tanto a parte de modelar. Uma, porque eu também não pratico muito, né? É que eu sou muito encalorada. Gente, eu já tô aqui, tá inverno hoje. Inverno não, né? Mas, tipo, sei lá, tá 18, 19 graus. E eu estou suando só de usar o secador. Uma coisa, gente, que antigamente, uma época da minha vida que eu gostava muito de fazer escova e eu tinha mais tempo, no caso, quando eu era mais nova, né? Meu secador não era bom, era um secador fraquinho. E hoje eu tenho esse secador aqui, ó, que é da Cadence. E eu percebo o quanto faz diferença tu ter um bom secador na hora de tu fazer a tua escova, ser potente, assim, mesmo. Isso é que vai deixar o teu cabelo mais lisinho. E outro fator, isso eu sempre fiz, é cuidar muito bem. Hoje eu usei essa máscara aqui, ó, que eu tô amando usar, que é da Haskell, é a pretinha, encorpe a cabelo. E máscara engrossadora com ácido hialurônico e fisales, pra cabelos finos e ralos. Gente, essa máscara aqui é tudo, 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 tudo. Enfim, chegamos ao topo. Gente, eu não sei fazer essa parte, né? Eu tô... Então, eu vou tirar meio que... Eu gosto de usar o cabelo de lado, então eu vou pegar essa parte, que fica, tecnicamente, para esse lado. E vou secar. E depois, eu volto com isso aqui. Gente, eu tô me secando o cabelo pela tela do celular, eu dou uma espiada aqui pelo lado. Enfim, mas vamos lá, né? Vamos secar essa parte aqui. E depois a gente vem com a chapinha pra dar o acabamento, porque senão meu cabelo não vai aguentar, ele vai enrolar, vai marcar e não vai ficar nada legal. Mas olha, vocês conseguem perceber o brilho que tá no meu cabelo? Acho que essa luz aqui de trás não tá colaborando, né? A luz da... Da cabeceira. Mas bora lá. Gente, agora a franja eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Gente, eu vou pegar ela e vou fazer ela pra cima, porque eu gosto, gente, de um tupetinho, né? O meu marido fala tupete do Itamar Franco. Então, eu vou secar ela assim, puxando pra cima. Vamos ver. Esse é o resultado. Agora, gente, eu vou passar para a parte da chapinha. Tecnicamente, não precisa, não precisa, porque ele tá armado, né, gente? Tá ainda assim... Eu não sei modelar muito bem. E ele tá com o corte mais reto, já tá perdendo o corte, porque vai fazer uns três meses que eu cortei. Então, eu vou dar uma modelada com a chapinha pra finalizar e ele ficar mais alinhado, mais assentado. E a chapinha que eu uso é essa aqui da Filco. Eu não gosto muito dela, não, gente. Vou falar a real pra vocês. Não sei qual é a temperatura, porque ela só tem uma. Não é a minha chapinha favorita, não, da vida. E aí, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dividir de novo aqui na linha da orelha. Só que agora eu passo bem pouco. Eu não vou passar protetor térmico de novo, porque como meu cabelo é muito fino, ele pesa. E aí, vai acontecer a mesma história que eu falo pra vocês, que é de ele enrolar. Então, eu não vou fazer isso. E vou só passar. Deixa eu ver se já tá quente. Vou fazer o teste. Como é que eu faço a chapinha? Pego uma mecha fininha e grudo bem na raiz e vou descendo, dou uma viradinha na ponta. Passo duas vezes no máximo em cada mecha e assim eu vou fazendo. Vou mostrar pra vocês rapidinho. E aí, eu vou fazer o teste. E aí, eu vou fazer o teste. Vamos pra parte de cima, gente? Eu confesso pra vocês que eu faço chapinha, eu gosto do resultado, principalmente porque o cabelo fica super brilhoso, né? Mas, eu tenho dó do estrago, sabe? Eu sei que, tá, com protetor térmico, como eu cuido do meu cabelo, o estrago é bem reduzido. Mas, mesmo assim, eu fico, ó, meu Deus, tô passando fonte de calor. Eu sou dessas que cuida demais do cabelo, gente. Cuido muito do meu cabelo. E, tanto que ele é virgem, né? Quando aparece um fiozinho branco, eu ou deixo ou eu arranco. Depende do meu dia. Olha só, gente, só prendi ele um pouquinho, ele já fermou uma onda. Por isso que eu tenho que passar a chapinha pra manter ele mais alisado. Isso, gente, ele não vai ficar liso, liso, sabe? Daqui a pouco ele dá uma ondulada naturalmente. É do meu cabelo. Eu acho que é porque ele é zero poroso, sabe? Por isso. E aí, aqui na raiz, aqui em cima, vou fazer falando com vocês. E, apesar que ainda nas pontas ele vai afinando, né? Acho que é do próprio suor de academia. Então, mesmo eu cuidando, ele perde um pouco aqui em cima. Mas, gente, olha o brilho dele. Aqui essa mechinha. Que já quis ficar cacheada. Eu quero gravar uma finalização com o Bob. Que é outro tipo de finalização que eu adoro fazer no meu cabelo. É bem eu, assim. Eu adoro cabelo de Bob, gente. Eu uso Bob desde, sei lá, dos anos 2000. Porque eu gostava muito dos desfiles da Vitória Secrets. E aí... E aí eu vi aqueles cabelão e eu queria fazer. E eu também, né? No início dos anos 2010, ali, a Julia Petit gravava muitos vídeos de passo a passo, de cabelo e maquiagem. E ela usava e eu reproduzia todos os cabelos que ela fazia. Ela é muito didática. Então, vamos aqui pra esse lado. Gente, meu cabelo tá tão macio. Vocês não têm ideia. Só pondo a mão nele pra ver. Real, assim. Vocês conseguem perceber pelo brilho, talvez, né? Mas... Ele em si, ele tá super macio. Ontem eu fiz uma equitação. E hoje eu só usei aquela máscara ali. Ah, não deve usar todo dia. Mas como eu sabia fazer tratamento todo dia, né? Mas, tipo, ontem eu fiz uma equitação porque eu tava fazendo faxina. Aí eu deixo óleo de coco no cabelo e faço faxina. Daí hoje eu fui pra academia. Então, eu tinha que lavar o cabelo de qualquer jeito e eu queria fazer escova. Então... Eu pensei, ah, eu vou fazer um tratamento antes de fazer escova. De três minutinhos ali, aquela máscara que eu mostrei. Porque... Ah, não prejudicar tanto, né? Gente, sempre me choca com o meu cobrilho do cabelo. Aqui, ó, eu tô meio achando, né? Mas é verdade. Cuidem do cabelo de vocês, migas. E... Agora falta a franja, né? Do Itamar Franco, como dos marido. Gente, meu cabelo eu faço muito rápido. Porque eu tenho pouco cabelo. Então... Por isso. E ficou assim. Tô lisinho. Eu gosto de fazer isso no fim de semana, não me sinto tão bem. Parece que eu tô assim, pronta pro final de semana. Daí, pra finalizar, eu vou testar uma coisa isso aqui com vocês, gente. Que é esse óleo bifásico da Avon. Eu nunca usei. Tem que sacudir, mas eu vou usar bem pouquinho. Nas pontas. E o que sujar, eu vou passar só aqui nesses... Frees que estão aqui em cima, querendo me destruir. Deixa eu ver como é que é a consistência disso. Ah, é bem... Nossa, bem levinha. Até mais um borrifado. Três borrifadas. Passar nas pontas. Nossa, cheirosou. Bem cheiroso mesmo. Só aqui em cima. Só bem pouquinho. E esse foi o vídeo de hoje. Fazendo uma escova com vocês. O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aqui embaixo se você é do time que gosta de fazer escova. Se prefere usar o cabelo natural. Eu uso muito mais natural do que escova, né, gente? Vocês percebem aí pelos vídeos de looks da semana. Mas de vez em quando, e principalmente agora, que tá ficando mais friozinho, aí eu consigo usar um pouquinho mais alisado. E... Deixa o teu like. Se inscreve no canal. E um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!